Preciso esclarecer a opinião pública que havia um comando legal para que o governo anterior regulamentasse as VETs. O Bolsonaro passou os quatro anos sem cobrar impostos às VETs. Estou falando das empresas que ganharam muito dinheiro no Brasil, elas ficaram isentas de impostos e sem regulação para proteger o apostador. Primeira providência, banir do espaço brasileiro as VETs não regulamentadas. Então, tem cerca de 500, 600 sites de apostas que vão sair do ar nos próximos dias. Então, se você que está me ouvindo tem algum dinheiro em caso de aposta, peça a restituição já. Segundo lugar, banir determinadas formas de pagamento, cartão do Bolsa Família, cartão de crédito, nada disso vai poder ser utilizado para pagamento de aposta. Terceiro lugar, nós vamos acompanhar CPF por CPF a evolução da aposta e dos prêmios, para evitar duas coisas. Quem aposta muito e ganha pouco, pode estar, em geral, está com dependência psicológica do jogo. Quem aposta pouco e ganha muito, em geral, ela vai de dinheiro. Por fim, quarto lugar e não menos importante, a questão da publicidade. Ela está completamente fora de controle. Porque, assim como tem regulação de publicidade de fumo, de bebida alcoólica, nós temos que ter o mesmo zelo em relação aos jogos. Mas agora também, com a tecnologia que está disponível para o Estado brasileiro, nós vamos poder adequar tudo isso a esse desafio que virou o jogo eletrônico.